A CIDADE NO BRASIL Beatriz Senhê, diretora do filme O Sonho Marilhudiano, no Nacional C. Bia, qual foi a ideia do filme e você pode falar um pouco do processo? Então, eu entrei em contato com a cultura indiana há sete anos atrás, tendo aula de dança clássica indiana, estilo Odissi, que é de Uriça, o oeste da Índia. Com a bailarina chamada Bárbara na Ria, que é uma das maiores do mundo, e foi incrível que pareça ela é brasileira. E foi uma sorte incrível, porque a gente achou que ela nunca dasse aula para ninguém, e ela realmente na época não dava aula, e a minha amiga falou lá, por favor, você me pode dar uma aulinha para a gente, só uma aulinha, a gente queria aprender um pouquinho disso. E eu fiquei emocionadíssima quando eu vi a dança, quando eu comecei a aprender a quantidade de significados que tem por trás de cada movimento milimétrico. É uma das danças mais antigas que tem no mundo. Depois eu tinha acabado o colegial, já tinha feito os curtas-metragens, achava que queria fazer cinema, mas também não tinha muita ideia, também fazer bastante teatro e tal. E achava que eu queria conhecer a vida e queria conhecer o mundo antes de tomar qualquer decisão profissional. Pô, a gente podia ir para a Índia, né? E a gente, não, ir para a Índia, mas Índia é um lugar que você vai com 57 anos, né? Não é um lugar que você vai com 18, né? E a gente resolveu ter aula com Kiluchira Mohapatra, que é um dos fundadores dessa dança, um dos criadores dessa dança, que é uma dança que é milenar, um velhinho de 90 anos que dançava, foi uma sorte gigantesca. E eu via todo o trabalho dele, como foi uma dança que foi proibida pelos britânicos, ele tinha que resgatar essa dança. Então ele ia nos templos, ver as colunas, ver as estátuas, pra desenhar, pra conseguir ir puxando de novo as coreografias, que tem mais de 10 mil anos. Aí eu comecei a fazer um documentário com essas imagens que eu filmei lá, sobre as tradições que estão desaparecendo, com um processo muito rápido de hegemonia cultural, de tentar ser ocidental a todo custo. Voltei pro Brasil depois de um tempo, fazendo esse documentário, e tinham muitos amigos meus, atores, perguntando como é que faziam pra ir pra Bollywood, a gente quer ir pra Bollywood, como é que faz pra ir pra lá, fazer cinema lá, e a gente volta pra cá com alguma coisa, não sei o quê. Eu não, Bollywood, você tem noção do tipo de filme? Você sabe o que você tá falando, né? A gente começou a escrever, chama O Sonho Bollywoodiana, então são três atrizes brasileiras que vão pra Índia pra tentar entrar na indústria de cinema de lá. E lógico que não sabem nada, tem um cartão de um produtor que é uma farsa, e vão se misturando com a mitologia e com a cultura de lá. Com as pessoas de lá e tudo mais. Como é que foi fazer um filme brasileiro no meio da Índia? Como é que é isso? Aceitação? Então, a gente tinha muita urgência em fazer esse filme, foi uma coisa que eu escrevi o roteiro durante um ano e meio, mais ou menos depois desse encontro, demorou mais um ano e meio porque eu escrevi no roteiro, traduzindo, eu vi um filme que chama O Terrorista, do Santa Shiva. E eu fui lá com o Zé, com a Lorena e com a Paula, e não só tava passando o terrorista, como tava o Ron, que é o nosso produtor, que ele é primo do produtor do terrorista, e ele é um dos fundadores da Academia Internacional do Cinema aqui em São Paulo. Então, eles estavam promovendo esse festival do cinema indiano, e aí fui lá com a minha ideiazinha debaixo do braço com as meninas. Ele achou legal, não levou a gente a sério, só que na época tava passando o cheiro do ralo no cinema. E, por coincidência, ele assistiu o cheiro do ralo. E aí ele começou a levar a gente a sério, não, tá, as duas atrizes, o cheiro do ralo, a outra ali, não sei o quê. Deixou ouvir direito essa história delas, e a gente começou a desenvolver então esse roteiro. Ele mora no Nova York, a família dele é de uma das grandes dinastias de cineastas, eles tudo chamam Elvi Prasad, o tio dele até é selo postal na Índia, de carta, pela contribuição pro cinema que ele deu. Olha que legal isso. É um filme de super baixo orçamento. A Índia é muito barato pra você trabalhar, muito barato pra você viver, pra viajar. A família dele ia entrar como produtores de set e tudo mais, no final não deu certo, aí eu acabei chamando outras pessoas pra trabalhar, uma outra equipe veio de estudantes e tal, o que é bastante complicado, mas foi. Nossa, deram uma mão absurda pra gente, mão pra... nossa. E eles nunca tinham, a gente queria fazer um filme bastante diferente do que fazem lá, né. Essa primeira equipe que eu tive problema. Eles queriam colocar um ventilador na entrada do hotel pra quando elas entrassem, elas são as heroínas do filme, o cabelo delas voasse. E aquela luz, né. Aí eu, pelo amor de Deus, tira aquele ventilador de lá, tira aquele ventilador de lá. Não, mas são as heroínas. Aí eu tirava o ventilador quando eu ia filmar, alguém colocava aquele ventilador, porque eles se conformavam que as heroínas do filme não iam ter ventinho no cabelo. Eu quero fazer meio documentário, mas é feio, eu gosto de feio, vamos lá. Vamos fazer uma luta. É, vamos fazer sem essa luz toda. Assim, assim, assim. Eles gostam dos filmes brasileiros? Conhecem muito pouco. Uma vez veio um menino que olhava pra ele e falava, pega a galinha. Aí eu, hã? Pega a galinha. Chega uma hora que você pega o ritmo da coisa. Mas são incríveis, assim, super criativos. A indústria do cinema na Índia, ela não deixa espaço pra filmes internacionais, muito menos filmes que não são americanos. Então, assim, você tem uma média de 5%, 5% que passa de cinema internacional. Desses 5%, 4,99% é filme americano e talvez 0,01% é que entra de filmes, que daí são em festivais, são em mostras, que daí entra de cinema lá. O teu filme foi exibido lá? Não, ainda não. A gente está finalizando. A estreia mundial vai estar agora aqui na Mostra. E a gente pretende passar nos festivais logo ano que vem. Você vai estrear agora o seu filme na Mostra, mas fora isso, você tem um novo projeto? Então, eu estou montando agora um documentário que são sobre línguas e tradições orais, histórias que estão desaparecendo no mundo. A gente filmou no Mali, Gâmbia, Senegal, Palestina, Israel, Índia e Brasil, por enquanto. E é junto com esse poeta americano chamado Bob Romba, que ele vai gajando nesses lugares e vai interagindo através da poesia com esses povos. Estou montando isso e tem outros dois poteiros aí que eu já estou bolando. com essa experiência de fazer esse filme da maneira que a gente fez e tudo mais, é que vale a pena ter coragem e botar a mão na massa, que de alguma maneira as coisas acontecem e a gente vai ver se tem um filme por aí. Música 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 Música